Morro do Paranambuco, Itanhaém, litoral sul de São Paulo, Brasil Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nessa tarde de sexta-feira, agora 15h40 meus amigos Me dá uma registrada para vocês aqui no Morro do Paranambuco Onde tem um visual maravilhoso aqui na Praia de Cibratel 1 Cama de Anchieta, Praia de Sonho Nessa sexta-feira meio nublada meus amigos, o dia inteiro nublado Agora 27 graus, sensação térmica um pouco maior Previsão do tempo para amanhã, sabadão, também é máxima de 31, mínima de 26 Mas com 80% de chance de chuva meus amigos, então sábado e domingo a previsão é a mesma Ou seja, capaz que venha chuva por aí no fim de semana meus amigos E a gente aqui em cima do Morro do Paranambuco, registrando para vocês terem ideia de como está o nosso tempo Essa sexta-feira aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo meus amigos Bom demais, a gente está aqui do lado da Pedra da Esfinge Fiz vários vídeos aqui também, um ponto turístico Apesar de não ter nenhuma estrutura aqui em cima de alimentação, nada Mas é um ponto turístico porque é uma pedra bem antiga que tem aqui Bem conhecida também Olha que maravilha Ali na frente como eu disse, cama de Anchieta Passarela de Anchieta, né? E lá cama de Anchieta Lá na frente Praia do Sonho meus amigos Praia do Sonho, Praia dos Pescadores Lugar muito bonito Vale a pena vir conhecer Olha que visual É lindo demais, né meus amigos Olha o tamanho das pedras meus amigos Tem esse caminho Entre as pedras aqui E quando o vento é muito forte Acaba fazendo um som Uma música aí Criada pelo Pela natureza, né? Por isso que essa pedra é bem conhecida Tem um som diferente Do vento quando bate aqui Ventania bem forte É um lugar muito bacana meus amigos Vamos aqui Seguir em frente Olha o tamanho da pedra É grande demais meus amigos Olha que visual maravilhoso Muito bonito, né meus amigos? Legal É bonito Olha o pessoal registrando aqui também A gente vai andar ali na outra extremidade Onde dá acesso A gente consegue ter a visão Lá da Praia do Cibratel 1 Cibratel 2 A gente consegue enxergar até lá na frente Praia das Gaivotas Top Muito bonito meus amigos Aqui tem um estacionamento Um pátio bem grande Pra poder estacionar os carros Nos finais de semana Tem em barraquinha Vendendo bebidas Mas como eu disse Não tem uma estrutura legal Pra refeição não Na verdade não tem nada Os pessoal costumam vir aqui Trazer um cooler Um aperitivo Um tiragosto E ficar aqui curtindo Esse visual maravilhoso Que tem daqui de cima Meus amigos Vou fazer um vídeo rapidinho Trabalhando ainda O sol apareceu agora Mas a previsão É o que eu falei No início do vídeo Pra amanhã Máxima de 31 Mínima de 25 Podendo chover durante o dia 80% de chance de chuva Impressionante o visual Que tem daqui de cima Meus amigos É o oceano aí Nossa senhora Lá no horizonte É água demais Meus amigos Alguns barquinhos Pescando ali na frente Vamos ver no zoom Se dá pra ver Olha lá Mais outro vindo ali Muito toque Como eu disse pra vocês Esse lado aqui Sentindo o Cibratel 1 Visual maravilhoso também Meus amigos Das praias ali na frente Vou registrar um pouquinho Pra vocês Olha que bonito Bastante vegetação Aqui em cima Algumas árvores Coqueiros Visual maravilhoso Opa Beleza Maravilha Maravilha Ali na frente É o prédio Cibratel 1 2 Tupi Grandespe Aí vai indo Opiranga Lá na frente Que não tem como ver Pré das Gaivotas Lá no Morro do Guaraú Itatins É muito bonito Bom é isso aí meus amigos Videozinho rapidinho Informativo pra vocês Aqui nesse final De sexta-feira Início de fim de semana Sozinho resolveu Aparecer agora Mais ou menos 28 graus agora Está um pouco mais quente Está uma maravilha Meus amigos Então vou deixar Aquele grande abraço A todos Agradecer pela companhia Muito obrigado A todos os membros Do canal Sempre acompanhando Curtindo Compartilhando Dando aquela força Muito obrigado Também a todos Os inscritos do canal Que sempre está ajudando Também Deixando Deixando aquele like Curtindo Compartilhando Também Juntamente Participando Positivamente Do canal Pedir pra quem não Foi inscrito Se inscreva no canal Curta e compartilha Meus amigos Dessa forma você irá ajudar Positivamente o nosso trabalho Incentivando a gente A fazer cada vez mais vídeos Para vocês Como esse aqui Então é isso aí galera Desejamos um excelente Final de semana a todos Abençoado Iluminado Produtivo Estamos juntos E misturados Grande abraço E até o próximo vídeo Vocês sabem porquê? Porque eu Fui! Fui!